Fala, galera! Esse vídeo é todo especial que eu vou te dar uma técnica pra você diminuir a sua crise de ansiedade em cinco etapas. Rápido, objetivo e o efeito é pontual. Acontece mesmo. Só que, lembrando, essa é uma técnica pra tratar crise de ansiedade. Não é pra tratar ansiedade. Pra tratar ansiedade a gente precisa ir na causa. Aí precisa fazer uma terapia, precisa fazer uma hipnose, enfim, uma série de coisas, dependendo do grau da ansiedade que a pessoa tem. Mas sem enrolação, vamos direto à técnica. Quando você estiver sentindo que vai ter a crise, que ela vai disparar em você, o que você faz nesse momento? No ambiente que você estiver, que nem eu, por exemplo, estou aqui no escritório, você vai observar cinco coisas. Só que observar não é ver apenas. Você vai fazer o quê? Você vai olhar detalhes. Por exemplo, eu estou aqui, estou vendo a minha CPU. Ela é grande. Estou vendo o meu avião de plástico. A cor dele é vermelho e preto. Eu estou vendo o mouse do meu computador. Posso trocá-lo. Você entendeu? Então, são cinco coisas que você observa e analisa. Aí, depois, você vai para quatro coisas que você pode tocar. Por exemplo, eu estou aqui, estou tocando num livro, eu estou tocando no teclado do meu computador, na minha camiseta e num cartão de visita. Logo em seguida, você vai ouvir três coisas. Você vai parar para ouvir três coisas. Que nem, ó, eu estou ouvindo uma moto passando. A moto está distante. Estou ouvindo um cachorro latindo bem longe. Que cachorro que pode ser? Você está entendendo? Você vai ouvir e vai analisar o que você está ouvindo. Aí, depois, você vai poder, você vai sentir o cheiro de duas coisas. E, aqui, ó, eu estou sentindo o cheiro do escritório, que foi limpado com um produto de limpeza. Sentindo o cheiro da minha camiseta. Sentindo o cheiro dela. Está com cheiro de amaciante de roupa. Duas coisas. E, por último, você vai poder sentir o sabor que você está na boca. Eu, por exemplo, tomei café agora há pouco. Então, eu estou sentindo o sabor. Quando você fizer essas cinco etapas, você vai ver que a sua ansiedade diminui de forma drástica. Recapitulando. Você vai, primeira coisa, quando der a crise, aonde você estiver, você para, respira e observa cinco coisas à sua volta. Depois, você vai tocar em quatro coisas à sua volta. Depois, você vai fazer o quê? Você vai ouvir três coisas. Depois, você vai poder, você vai poder cheirar duas coisas. Vai procurar o cheiro em duas coisas. Depois, você vai poder sentir o sabor que está na tua boca. Sente o paladar. Você vai notar que essas cinco coisas vai trazer você para o presente, para o agora. Não vai deixar que a tua mente te leva para o passado ou para o futuro. Isso causa o quê? Vai diminuir depressão ou ansiedade. Ansiedade é uma crise daquilo que você acredita que pode acontecer. E, na realidade, nada mais é do que fantasia da tua mente, dando inspiração para os seus pensamentos. Seus pensamentos, uma vez que você ouve eles, que você escuta, vai acabar levando você em um estado emocional. E um estado emocional vai gerar o quê? Dependendo do que você está consumindo. Falta de ar, taquicardia, medo, sudorize, enfim, uma série de coisas. Essa é a dica que eu deixo para você. Para terminar, eu peço que você se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilhe o nosso vídeo. Se você tiver alguma dúvida ou quiser mais esclarecimento, escreve aqui no rodapé e me marca, que eu vou responder para você. Ah, e também segue eu lá no Instagram. É arroba eu sou jonasilva. Beleza? A gente vai fazer mais vídeos. Eu vou trazer mais técnicas para a pessoa que tem problema de depressão, tem desejo de suicídio, vícios, contenda, conflitos emocionais. O canal é especialmente para falar sobre isso. Então, compartilha com aquela pessoa, então marca aquela pessoa que está precisando de uma ajuda, está precisando de um auxílio. Beleza? A gente vai ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo. Ó, qualquer coisa, pode me chamar que eu mesmo, pessoalmente, respondo para você. Até a próxima. A gente se vê. Até lá.